E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de Rocket League E como vocês puderam ver aí no último vídeo, a gente jogou os modos esses, né? Nos últimos vídeos e no último foi o Snow Day, né? O modo dia de neve Que é o Rock, né? Ali, um E-Rock com o biscoitão E a gente perdeu as três partidas, né? E agora vamos então voltar para o modo competitivo padrão aqui, 3x3 E vamos aí fazer umas partidinhas 3x3 no Champion, né? Agora com um nível de jogo um pouquinho menos feio aí Do que vocês viram naqueles jogos lá Eu consegui voltar para Champion 1, né? Estou na divisão 1 ainda Mas consegui voltar para Champion aí, já peguei o reward Como vocês puderam ver na tela lá do começo do jogo Nossa, essa bola é muito diferente daquele discão do Snow Day Vocês estão vendo esse vídeo em outro dia, mas eu acabei de gravar o Snow Day Aquele modo de Rock no gelo lá Bem diferente, hein? Ai, bosta Deu um toque errado ali Nossa, o cara que defendeu para a gente É aquilo que eu falei nos vídeos anteriores Você não pode fazer a... Nossa, quase Por muito pouco Você não pode fazer a... Ué, levantou a bola para os caras? Você não pode fazer a rotação no rumo da bola, né? Do lado da bola Isso aí Corre muito risco De você Corre muito risco de você Acertar a bola Ao contrário, né? Igual o oponente fez ali Na jogada anterior Ele estava voltando Mas na direção da bola E ele acabou esbarrando na bola E levando ela de volta para o campo deles É meio que fez a defesa Por nós Mas estamos perdendo aí, já Primeira Uau Caraca Ui Ae A defesa Defesa épica Defesa épica É quando está muito Faltava pouquíssimo tempo da bola entrar Entendeu? Estava muito próximo dela entrar Ah, velho Brincou Eu ia chutar a bola para o gol O cara entrou na bola Eu estava na inclinação, melhor Você está chegando a esse nível de jogo Você vai ter que começar a prestar atenção nisso Quem é que está na melhor posição Para chutar a bola, entendeu? Eu tenho que saber onde é que estão os parceiros Baixa a bola Baixa a bola, baixa a bola O cara só ter batido na bola aqui, velho Que isso Ele virou as costas para a bola É galera, uma dica importantíssima para subir de ranking no Rocket League é Ache pessoas que o seu jogo encaixa com elas Faça um grupo de jogo com elas e jogue só com elas Porque se você ficar jogando com pessoas aleatórias Isso vai demorar muito mais para subir Simplesmente porque o seu jogo não encaixa com o jogo das outras pessoas que aparecem para jogar com você Merda Tentei fazer uma defesa ali na parede Não deu certo Errei Não, não errei não Nossa Ele errou a bola Aqui eu posso pegar o tempo que eu precisar para jogar a bola certinho Ah, bateu atrás de mim Que saco Aquilo que eu falei Tem um cara aí na bola Você não vai na bola junto com ele Olha lá, de novo Me empurrando Para fazer essa jogada bosta Aqui eu vou preparar para defender Olha lá, passou bem aqui Doidão Olha lá, a bola voltou Belo, bela, bela Mais Boa Aí sim Ele estava ligado aí Ele estava ligado para fazer essa bola Isso eu sempre falo Uma defesa jogando a bola forte na parede Não faz sentido A defesa você tem que pegar leve E botar para os cantos do campo Você não faz defesa desse jeito que esse cara fez não Ah, tirou Chegou uma atrasada Tem alguém para defender? Tem um cara só que está com o cara de que vai errar a defesa Fez direitinho Olha lá O cara foi na bola Que o outro já estava claramente Indo Porra, velho Aquilo que eu falei, gente Olha lá A bola está vindo ali O cara vem rodando No rumo da bola O cara vem girando no rumo da bola Parece que é burro É difícil Quando não encaixa o jogo Assim que os caras Fica difícil Olha, aquele ali É champion há tempos, hein Eu tenho só o de platina Daquela temporada ali Que ele Ixi O pior que os oponentes aqui Era tudo diamante, velho A gente perdeu Como é que pode? Vamos lá para mais uma partida Eu acho que se eu perder agora Eu já caio para diamante de novo Pelo menos eu já consegui As recompensas da temporada De champion Isso a gente não tem como perder mais Você tem que ganhar 10 partidas Estando no nível de champion Para conseguir A recompensa de temporada de champion Ainda bem que ele foi na bola Porque o outro ficou paradão Nossa, quase Bora Vai Vai, porra Faz o gol, caralho Vamos lá Bola sambou Meia hora na frente do gol Vai, porra Vai, 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 vai Ah, que chute é esse, velho Não tem condição, cara Como é que pode, bicho Faz o gol Boa Caraca, bicho Esse chute aí Com a bola quicando devagar Faz muito efeito Porque ela quica alto Ela quica alto E é difícil de prever O momento certo Porque ela está indo devagar Deixar ele bater Não vamos entrar na bola do coleguinha Opa, o cara tirou a bola ali na hora Olha lá É igual essa bola aqui Ah, ele segurou a bola ali Em cima do carro Nunca é uma boa Estratégia É ficar no meio do campo Com a bola em cima do carro Se você estiver perto do campo Do oponente Até faz sentido Perto do gol deles Ah Ai Ai Ó Os dois erraram a bola, cara Isso não é o que eu gosto de fazer Pra defender Mas foi o que eu consegui fazer na hora Vai Chuta a bola Sobe Sobe, sobe, sobe Ixi Paria Caraca, velho Presta atenção Onde é que o Camiguinho está Sai de baixo É, eu ia meter a bola É, eu ia meter a bola naquela hora Bem forte Só que como O cara estava embaixo de mim Na hora que eu botei Na hora que eu botei o carro Pra bater a bola Pra frente Ele atrapalhou Ó, de novo Ele está indo na bola De todo mundo Ele está indo na bola Do Ze... Do Ze... 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 Sei lá Como é que é o nome desse cara Está indo na bola dele E está indo na minha bola Aí a bola que é dele Olha o que ele faz Deu um belo Deu um passe maravilhoso Pro oponente Ainda bem que eles erraram É claro que você precisa de boost Você está usando Pra roubar as bolas Da gente O tempo todo Olha lá Eu ia bater na bola Ele entrou na frente Isso não faz o menor sentido Tá vendo Ele fica o tempo Olha lá Já está lá do lado do cara Tá vendo Aí quando a bola vier pra cá Olha lá Já está lá Junto a bola Entendeu Famoso ball chaser Você não tem que seguir a bola Você tem que fazer a bola Você tem que prever Pra onde a bola vai E aí você Já ataca ela Na posição que ela vai estar Você não vai seguir a bola Pra onde ela for O tempo inteiro E entrar na bola Com seus Com seus parceiros Estão batendo Entendeu Errei a bola Merda Jogou muito alto Eu estou Fora da posição Cadê o X easy A bola passou por cima Passou por cima Passou por cima de novo Dessa vez o cara acertou Não tem o que fazer É Melhor desistir Não tem o que fazer Galera Se bem que está 1x1 Não faz sentido desistir Está no 1x1 Mas porra Nem lembrava Que a gente tinha feito Um gol nessa partida Porque não faz o menor sentido A gente ter feito um gol Nessa partida Falar a verdade Vamos lá Olha isso Vai Faz o gol Faz o gol Nice Ainda fica zoando o cara Ainda ficou zoando o cara Que não defendeu a bola O cara está jogando mal Para cacete Ah Errei Que coisa horrível Que eu fiz Caraca Esse cara Esse cara É nojento Esse cara É nojento demais Meu Deus Deu para defender Ainda Nossa Bora 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 Ah Errei também Achei que ele fosse Errar a defesa Também Cadê Cadê o terceiro elemento Eita A gente está jogando contra dois Só Um cara lá Caiu Saiu Nem tinha visto Meu Deus A gente ainda está conseguindo Ah Errei o chute Ele não está jogando Porque também Aquele cara ali Ele não está jogando Ele está atrapalhando A gente Na verdade Não precisa de impulsão Oh Bosta A gente está sendo atacado Por dois jogadores Só do outro time Que jogo horrível Que jogo horrível Que jogo horrível Acho que foi um dos jogos Mais feios Que eu já joguei Na minha vida Do Rocket League Horrível Que jogo horrível A gente deve ter caído Para diamante Cadê Vamos ver aqui Não Já Sim Caímos para diamante 3 De volta É Que jogo horrível Vamos jogar mais um aí Impressionante Vamos lá Última partida do vídeo aí Eita Só os vencedores de torneio Do lado de lá Vamos ver Quem é que vai cair Do lado de cá Vencedor de torneio S4 De Champions Ganhou cinco vezes ainda É Perdemos já E os caras do meu time Com ping 300 Só Aí complica né Como é que faz Para ganhar assim Nossa Fizeram um pinch Que foi lá Para o gol What a save Caraca Leva seu tempo Para chutar a bola Direitinho Aquela bola lá Estava Estava todo mundo Perdido na defesa Ainda Faz o menor sentido O cara correr Para bater para o lado Entendeu Entrou na minha frente Ui Ui Boa Estou sem boost Para ir Pegando boost Aqui Vai Vai Sobe Sobe Tira Tira a bola Olha lá Para que isso Os caras estão lá No campo de defesa Você dá um passe Desse para eles Não faz sentido Espera A bola Estar no lugar certo Para você chutar Ela para frente Sabe Para você Botar pressão Nos caras Não ficar chutando De qualquer jeito Só para Eu não vou tocar Na bola aqui Olha lá Bater a bola Para um lado Como é que o cara Bate a bola Para o lado Ali Faz sentido Não Passar a bola Passar a bola Ferrou Ferrou Vai lá Demorar Olha lá Para o lado De novo Esse cara Só bate a bola Para o lado Não faz sentido Não faz sentido Você não precisa Bater a bola Para o lado Aqui Olha lá Os dois erraram a bola E cadentei Nenhum Nenhum Desisto Desisto O cara Errou a defesa Ali Eu encostei na bola Batei no oponente E a bola Foi para o gol Olha Olha isso Olha isso Sério mesmo Hum Merda Vou dar a bola Para lá Está vendo Tem que mandar a bola Para frente Para o lado Dos oponentes Para pressionar Está vendo Todo mundo recuou Aí o cara O cara erra a bola Não é que pode Vou ficar capotado Aqui Errou de novo Nossa Que que é isso Foi massa Foi massa Isso daí Olha lá Vamos lá Ah Ferrou Olha Ainda bem que o cara Errou Olha Aqui não precisa ter pressa Está vendo Nem boost Olha lá Vai na bola Um dos dois vai Olha O outro esperou Beleza Tranquilo Aí sim Na hora do ataque Precisa ter pressa Mas na hora da defesa Não Vai Olha lá Passou da bola Cara Vai lá Vai lá Faz o Agora Você está atrasado Aquilo que eu falo É só posicionamento Não tem jeito Aqui não está dando Para descer O Ponteirinho Com controle Então beleza Galera Foi um fiasco Só derrota Caímos de novo Para diamante A vida é assim mesmo Rocket League É desse jeito Tem que arrumar As pessoas Que você Encaixa O jogo encaixa Do time E aí Encaixando o time Fica mais fácil Você tem que fazer O time com aquelas pessoas E jogar com elas Porque senão Você vai fazer isso Que eu estou fazendo aqui Assim Eu não encaixo Com as pessoas Galera joga mal Desconcentra Você começa a errar também Todo mundo erra E toma uma surra Trai surra Triste 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 Então É complicadíssimo Jogar assim Com Solo Jogar aí Com as pessoas Que estão jogando Também sozinhos No Rocket League Mas faz parte do jogo É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Essa derrota Essas três derrotas Absurdas E Se você gostou Do visto Pelo menos Deixa um gostei Para ser prêmio De consolação Para mim E se inscreve No canal Por favor Eu sou o Fernando Fulvio Esse é FF16 Games Vocês viram aí A partida de Rocket League Que eu era champion Agora voltei para diamante De novo E falou Te vejo no próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau